Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, nesta aula trabalhando com a ferramenta Snap ou o nosso Iman. Aqui ó, Snap. O que é que faz essa ferramenta, Cid? Essa ferramenta é muito interessante, deixa eu dar um zoom aqui, mais, e eu vou deslocar para baixo as camadas de áudio para que eu possa ter mais acesso às camadas de vídeo. Quando você junta uma camada de vídeo, não interessa se ela está em uma camada superior e você traz para baixo, ou você busca uma mídia, aqui da AdProject, quando você chega próximo aqui, automaticamente ele puxa e tem tipo um Iman, um Iman. É por isso que essa ferramenta tem um desenho de um Iman, Snap. Quando ela está desativada e você arrasta, ela não tem um Iman, ela passa, ela acaba passando, você tem que ter mais precisão na hora de soltar. Ou digamos que você quisesse, eu quero alinhar vários objetos, tá? Eu quero alinhar, por exemplo, esse objeto aqui, tem que ficar bem alinhadinho. Eu quero, sei lá, eu quero agora alinhar uma foto, eu quero alinhar essa fotografia aqui, por exemplo. Eu quero alinhar essa fotografia aqui. Então, olha só, sem o Iman, ele corre solto. Você tem mais dificuldade na hora de fazer isso. Já com a ferramenta Snap ativada, você só ativa e ela ficou azulzinha. Quando você puxa aqui, ela acaba ligando. E aqui tem esse marcadorzinho, aparece aqui embaixo, você pode marcar por um objeto ou por outro, tá vendo aqui? Então ele faz um alinhamento automático, alinhar por essa imagem aqui, por esta ou por esta. Claro que quanto você mais aproximar o zoom, mais precisão você tem, que é a forma que eu gosto de trabalhar. Só que, ó, consegue ver que ele aproxima sozinho, olha, parece que ele tem um Iman. E tem um Iman, ele está ativado. Só que sem a ferramenta Snap, ó, ele corre solto. Tá? Então aí fica mais difícil. Claro que como eu estou muito próximo, quase frame a frame, você também consegue fazer isso. Só que quando você está, tipo, editando aqui, você vai fazer aqui, ó, quando vê, aconteceu muito, tá? No início comigo, quando eu comecei a trabalhar lá há 18 anos atrás, nos anos 2000, quando eu entrei no SBT. Só coisa assim de inexperiente, tá? A gente vai fazer um trabalho, quando vê, quando vê, está totalmente desalinhado. Alguns objetos vão embora antes que os outros, então, você acostume a trabalhar com o Snap ativado, tá? Habilitado. Então você vai sempre ter precisão e na hora de juntar também. Consegue ver aqui, ó, ele juntou sem nenhum problema. Então é isso que faz a ferramenta Snap ou o nosso Iman. aqui dentro do Adobe Premiere CC, que também acompanha outras versões aí, se você tem o CS5, CS5.5, CS6, ou o próprio CC 2015, a ferramenta, a utilidade dela mesma. O que pode acontecer é mudar de posição essas ferramentas, né? Às vezes elas estão aqui, pode ser que ela esteja mais em uma outra posição, mas a função dela mesma, ok? Então é isso aí. Essa ferramenta Snap aqui no Adobe Premiere, vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau, tchau.